Fala Pise, final da Copa da França acabou de acontecer e vamos dar uma olhada aqui nos melhores momentos Neymar mais uma vez campeão lá na Paris Saint Germain e vamos falar um pouquinho aqui galera pra mim o melhor jogador em campo sem dúvida foi o Neymar, meteu gol, distribuiu passos, meteu drible também como sempre ele faz e vamos ver o lance também da lesão, vamos dizer assim, do Mbappé que o cara chegou duro nele lá, fez uma falta, levou um cartão vermelho, um jogo muito pegado no primeiro tempo até o último minuto também, com nove cartões amarelos, um vermelho um jogo muito pegado, mas enfim, Paris Saint Germain conseguiu ser campeão a zero gol de Neymar então eu acho que é isso galera de desfrutar de bom futebol e acompanhar uma decisão de campeonato você vê aí a chegada das duas delegações, eu vou só terminar aquele assunto que eu entrei de torcedores e nos amistosos realizados do PSG e do Saint-Étienne o governo francês passou a autorizar a entrada de público nos estádios então a França saiu na frente, se de forma precipitada ou não aqui não cabe essa discussão agora, não vi a decisão, tão próximo dos times entrarem em campo o início da partida aí está, rola a bola e olha a retomada PSG pra pintar, vai fazer pra fora já não valia tá aí o assistente pra começar quente a decisão, já tem Neymar no campo e vem o primeiro cartão amarelo Mbappé Neymar partiu pra cima na velocidade pra dentro da área vem a marcação no estado de França 98 olha a chegada perigosa o Saint-Étienne pitou pra fazer na trave ainda na pressão na linha de fundo é tiro de meta para o Paris Saint-Germain o Neymar acompanha ali pelo meio se posicionou ficou mais atrás o tiro voltou gol dele Neymar abre o placar o Paris Saint-Germain ele foi acompanhando saindo ali do meio de campo ele o mais atrasado pra chegar fez o passe agora pra fazer o cruçamento a preferência por baixo seu Batabela bom o tiro pro gol Navas autorização levantamento exatamente na segunda trave vai passando por todo mundo se perdendo a linha de fundo buscando o gol de empate o toque de cabeça Navas tento ofensivo principalmente envolve o adversário como agora olha o lançamento pintou pra fazer mais um espalmo goleiro vamos lá com de Maria ali a dupla de zagueiros dupla brasileira Marquinhos tentou se descolar no toque de cabeça ela passa na cara do gol e aí é contra-ataque Mbappé tentou escapar veio a trombada ele ficou do chão mas é falta e vem mais um cartão amarelo e tem confusão olha a temperatura aí Simão tem confusão no jogo eu acabei de falar que o jogo tava calmo na mão do ar uma bola mal passada do Maçom contra-ataque rapidíssimo com o Mbappé o zagueiro vem no meio dele é a retira amarelo e dá o vermelho a entrada foi dura a entrada foi forte com perna esquerda ele acabou errando o bote e aí ele cai em cima do tornozeiro do Mbappé né então o árbitro entendeu como jogo brusco grave o VAR interveio né nesse tipo de situação estabelece o protocolo que é a matéria do VAR e olha aí a bola pra área passa perigosa na cobrança da falta com o Dagba aberto lá pelo setor direito é mais uma falta agora no Paredes mais uma vez a mão no bolso vai pintar mais um cartão amarelo Neymar autorizado bateu ali pra dentro o Mbappé firme ali o goleiro tá aí o início do segundo tempo pra você começa a segunda etapa olha o Navas e Navas saiu mal o toque pro gol a bola em cima da rede pra fora o melhor do mundo hashtag sim ou hashtag não bola na área pinto gol vai trocando passes o PSG vai bater pedalis palma o goleiro Moulin a bola complicada ele defendeu aperta o Paris Saint-Germain uma tijolada ele dominou na área pintou mais uma vez o corte aconteceu pode ser pintou pra fazer Moulin de novo cresceu o goleiro Moulin bola acaba sobrando ali o tiro pro gol pega firme lá o goleiro Verratti o italiano Neymar domina girou que passe bonito o Saramia pra fazer pra definir a bola passou e foi embora vocês curtiram o vídeo aí deixa o seu like aí tamo junto não tem muito o que falar não né mais uma vez Neymar campeão lá na França Paris Saint-Germain não era o favorito a levar o título agora vamos ver o que vai virar essa lesão aí do Mbappé se vai prejudicar ele nos próximos jogos ou não né que mês que vem já tem Champions League já tem Paris Saint-Germain contra o Atalanta Mbappé é um jogador super importante lá pra equipe e Paris hoje sentiu também a falta dele no segundo tempo caiu um pouco a velocidade do jogo o rendimento que ele é um jogador muito rápido e puxando o contra-ataque ele ia levar muito perigo ao Saint-Etienne mas eu acho que é isso galera se vocês gostaram aí dessa final aí Neymar mais um título curtiram aí do vídeo aí deixa o like se inscreva aí no canal tamo junto hein um abraço